Resumidamente, dos 7 aos 14, que foi quando estive alta com vigia, foi neste processo. Eu estive, aos 7 anos, fui fazer tratamento para casa. Depois, cadeira de rodas, porque eu não podia pôr o pé no chão. E foi uma fase aí, sim, dura. Até chegar aos rins, que era o meu passatempo, eu descia quase todos os dias para ir jogar a bola. Eu acho que foi aí um dos pontos-chave para me adaptar melhor ao país. Trabalhei, trabalhei. Fui motocar na Televisa. Foi duro, foi duro, foi este tempo complicado. Porque só o dinheiro do futebol naquele tempo não chegava. Tinha que me conciliar no meu trabalho. E por acaso, deu certo. E cheguei a um clube onde posso fazer vida, uma vida estável. Toda a gente está a falar de vai ser craque, vai ser craque. Mas o que é certo é que foi complicado chegar à equipa senior. Cheguei ao Sporting e as coisas tornaram-se difíceis. Começou-me a aparecer as lesões. As cirurgias atrás, as cirurgias. Mas o que é certo é que hoje olho para trás e consigo perceber que lutei e consegui chegar. E consegui chegar a campeão do mundo. E confesso que no Mundial duvidei muitas vezes porque as coisas não correm bem. Eu sou jovem, não tenho ainda a maturidade que o João Matos tem. Se calhar não, a certeza é que não tenho a maturidade que o Matos tem. E as coisas às vezes não correm bem. E eu ia-me abaixo. E usi aqui, vou confessar, que foi o meu confidente. Mas o que é certo é que eu fixei muito em mim, naquilo que eu tinha que melhorar. Quais eram as minhas características, como é que eu poderia vingar. Lutei, batalhei. Também estive no sítio certo e na hora certa com as pessoas certas. Porque também faz parte e acontece. E muitos casos de sucesso são esses, estão no sítio certo e na hora certa. Histórias, páginas de momentos únicos. É tudo o que levamos desta vida para contar. Cada momento destes, por trás de cada conquista destas. E claro, da conquista do título mundial por Portugal. Está um caminho trilhado com muita entrega e trabalho por sete leões. E é precisamente devido a essas histórias que seis dos sete campeões mundiais fizeram um curto desvio do pavilhão João Rocha até à Academia Sporting, onde puderam voltar a ver os cantos à casa e serem recebidos pelos leões de Alcochete como ídolos. Mas o momento principal estava guardado para o campo número sete, onde várias equipas leoninas esperaram para ouvir as experiências de João Matos, Tomás Passó, Ziki, Pauleta, Miguel Ângelo e Eric. E todas as expectativas foram superadas. Eu acho que é bom ouvirmos os exemplos deles, ver que cada um deles seguiu os seus percursos. Ambos, todos eles tiveram as suas dificuldades. E, por exemplo, no caso do Eric, a mim, que comoveu-me porque ele teve muito tempo parado. Nós que somos jogadores, às vezes ficamos um mês, dois meses parados e já aparece imenso tempo. E ele ficou mesmo muito tempo parado e eu pessoalmente não conhecia a história dele. E foi bom ouvir e ver que ele conseguiu superar. Foi uma experiência muito boa, porque eles disseram-nos coisas muito importantes para o nosso percurso, quanto jogadores, e o que eles disseram de mais importante é que sem trabalho não chegamos ao lado nenhum. A verdade é que não é todos os dias que podemos dizer que estamos na presença de campeões do mundo. Muito menos são todos os dias em que bebemos dessa fonte inesgotável de raça que é a equipa de futsal e destes leões. Por isso, acabou por ser uma manhã rica e correm encontros da família leonina de Alcochete ao João Rocha, que na soma fazem aquilo que é o Sporting Clube de Portugal. Eu acho que é extraordinário haver esta ligação. Academia, modalidades, ao estádio, pavilhão. Eu acho que é essencial e define muito o que é o Sporting também. Depois, estamos aqui com miúdos que querem ser, ou que ambicionam ser, jogadores profissionais, trabalham diariamente para isso. Eu tive esse todo o processo de outra modalidade, cheguei, e agora sim pode-se dizer, ao topo do mundo, em que o processo é complicado, é uma viagem longa e trabalhosa. Para casos com música não é assim tão longa, mas é frisar a estes miúdos que têm o trabalho, que a dedicação, que todo o esforço diário será recompensado, seja na equipa profissional, seja no EuroSporting, seja nas suas vidas. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é bom partilhar, é bom saber que eles também nos querem ouvir, é bom saber que eles também nos acompanham. E, como eu disse, é muito isto, isto é muito Sporting. Com a camisola de todos nós bem visível e com a medalha ao peito, para Zic e Tomás Passó estes têm sido momentos onde a ficha ainda nem sequer caiu para perceberem a magnitude que alcançaram. Contudo, são vistos como exemplos para os leões mais jovens de Alcochete. Sinceramente acho que não. Eu acho que a ficha ainda nem me caiu da época passada da Champions, do Campeonato Nacional, de termos de ganhar tudo o que havia para ganhar. Então agora com o Campeonato do Mundo, acho que foi a cereja no topo do bolo. E acho que só quando pendurar as botas, que é daqui a muitos anos, é que vou conseguir ter noção de tudo aquilo que consegui fazer. Passem os anos que passarem, surjam as conquistas que surgirem. Estes são os heróis nacionais que, por tudo o que fizeram, têm a admiração de todos os que vestem a listada verde e branca. São muitos jogadores do Sporting, sete jogadores. Ver o Ziki e o Tomás, que são jogadores muito novos também, a conquistar a Champions, por exemplo, agora campeões do mundo, é muito bom ver isso. Entre a fotografia da praxe com os jogadores, equipas técnicas e staff da academia, fica a certeza de que este foi um dia especial para todos, para os campeões do mundo e para todos aqueles que puderam ouvir durante a manhã tudo aquilo que tiveram para contar com conselhos sábios para serem guardados para o futuro. Todos os jogadores que estão aqui têm qualidade individual e é pensarem sempre para si próprios que a equipa também importa, a equipa é o mais importante de tudo. Se a equipa estiver nos bons momentos, vocês individualmente também vão estar. E às vezes as coisas não vão correr como vocês querem, não vai ser um mar de rosas, mas não podem ir abaixo, têm que manter sempre a confiança em cima e acreditar em vocês próprios. E o que eu disse também foi que, ao trabalharem para o coletivo, quem os observa, quem os lidera, vai ter isso muito em conta e muito mais do que a individualidade. Logicamente que há todo um processo e há todo um tempo para trabalharem as suas individualidades, a sua parte individual, que o talento deles tenham muito ou pouco, será sempre visível, mas será sempre mais destacado quando derem pela equipa. E eu vivo assim, é a minha forma de estar no desporto, no desporto coletivo. Nunca ou eu sobrepor ao nós e acredito que é a mensagem também que os treinadores e os treinadores juntos lhes passam. Que venham mais momentos destes, em que para além desta comunhão e da presença de Leões Campeões Mundiais, que continuemos a ouvir e a passar estas histórias únicas de quem enche de glória os pergaminhos do clube de Avalade e de Portugal.